Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu não sei se a iluminação tá boa aqui. Tô aqui no quarto aqui, na cama aqui. E resolvi postar pra vocês aí um vídeo de comprinhas, tá? Não sou muito de postar comprinhas não, mas comprei algumas coisinhas aqui, umas bobeirinhas que a gente tá precisando. E resolvi postar aí, né? Compartilhar aí com vocês, tá? Deixa eu chegar mais pra frente aqui um pouquinho. Pra ver se dá pra vocês verem melhor. Eu forrei aqui na cama uma manta, né? Ó, de tigre, ó. Muito linda, gente. Acho que é um tigre. Olha, é cheio de tigre, ó. O olho dele. Aí eu comprei duas mantas dessa, ó. Tá por 40 reais, gente, ó. Lá na Lider. Olha aí. Na Lider, ó. A outra é marrom, ó. Muito boa. Quentinha. Essa aqui eu vou dar pro meu filho Rafael. Tem um canal aí também. Rafael Kipo. Né? Aí, lembrando da neta, dos irmãozinhos dela, comprar umas meiazinhas. Meio infantil, né? Ó, do Hulk. Super-heróis, né? Meia do super-heróis. Pra Manu, a netinha, meia do Mickey e da Minnie, né? Dá pra ela e o menino usarem também, porque é Mickey, né? É cuequinha, né? Pro menino. Ó, três cuequinhas por 22, tá? As meinha foi R$19,99. Dois pares de meia. Cada uma, ó. R$19,99. Cada dois pares de meia. E três calcinhas, ó. De menina por R$19,99 também. As calcinhas, tá? As meias e as calcinhas, eu comprei aqui, ó. Na Marisa. Aí. Aí, onde vocês moram, tem Marisa? Aqui é no Rio de Janeiro, tem a Marisa. Aí, esse tênis aqui, ó. Meu esposo escolheu, ó. Lá na Líder. Na Líder? Não. Na Marisa também, ó. R$49,99, gente. Olha aí. Ele achou tão bonito esse tênis. Bom. E era o único que tinha. Tava no boneco daquele... Aquele modelo que fica lá, né? Aí, o rapaz todo muito educado, que atendeu a gente lá na Marisa. No Via Parque, aqui na Barra da Tijuca. Ele tirou o tênis. Lá. Do modelo lá, né? E entregou o meu esposo. Muito educado. O rapazinho. Muito bom ele, sabe? E essa blusa aqui, essa camisa aqui, ó. Comprei pro meu filho, ó. Que ele é grandão. Ó. Olha aqui, ó. Vocês aí que tem filho, que tem barba. Barba. Cabelo grande. Olha aí. Comprei pra ele. Não sei se ele vai gostar, né? Mas ela é enorme. Se ele não gostar, eu uso. De camisola. Ó. Comprei essas duas colheres aqui, ó. Tá por R$5,00, gente. R$5,00 na Líder. Se você não for lá ainda, hein? Que linda, ó. Quando eu for fazer uma receitinha aí, ó. Umas panquecas aí. Um arroz de forno aí. Uma pessoa que for na sua casa, né? Se for servir o almoço aí, já dá pra enfeitar a sua cozinha também, né? Comprei essa frigideira aqui, ó. Preta. Aqui alumínio, ó. Tá? Aí. Preta. E um alumínio embaixo, ó. Olha aí. R$22,00, gente. Muito linda. Aí. Muito linda essa frigideira. Tá? Precisamos de uma frigideira, porque a minha tá muito feia. Muito feia mesmo. Tá muito antiga. Ó. Essa coberta aqui foi a mais linda que eu achei, ó. Olha o olho do tigre. Olha aí, gente. Leão de Judá, né? Então, é isso aí, ó. O vídeo é esse. Foi coisinhas pouquinhas, né? Que a gente comprou. Não gastou muito, não. Mas coisa que criança usa muito, né? Calcinha, cueca, meia, nesse frio, né? Isso aqui também a gente usa na cozinha. Tá precisando da frigideira. Tênis pro esposo, né? A coberta que o filho vai levar pra lá também, ó. Muito boa. Muito quentinha. Igual essa aqui do tigre. Só que ela é marrom, ó. Muito linda ela. Parece um veludo, ó. E é isso aí, gente. Se vocês gostaram, deixa aí seu like. Se inscreve no canal. Diz se os preços estão bons, né? Se tem aí na sua região Líder e Marisa. Deixa aí no comentário aí, gente. Se você tem aí na sua região a Marisa e essa loja aqui, a Líder. Tá bom? Fique com Deus. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.